Conscientização para a Saúde Integral da Mulher é o foco da nossa campanha. Outubro Rosa, Mulher por Inteiro. O IJOMA trabalha esse tema o ano todo e, em outubro, o alerta se intensifica, com atendimentos, palestras e ações sociais. Caminhada Rosa, Quarta Rosa Consciência, Corrida Outubro Rosa, Bingo Beneficente. Entre vários eventos, participe! Outubro Rosa, Mulher por Inteiro. Realização IJOMA. A CIDADE NO BRASIL